Todas as noites são tuas, não há cambalas Eu adoro como a tuas, conheces bem um gás Baby, tu vales por duas, contigo homenagem Baby, tu vales por duas, contigo homenagem Então passa na minha casa, não tens de dizer nada Tens o código do prédio, já sabes a morada Então passa na minha casa, não tens de dizer nada Tens o código do prédio, já sabes a morada Eu e tu, é demasiada atenção, não pode ser só tesão Esse teu chá, eu não sei se é feitiço ou opressão Calma, isto não é opressão, opressão Não sei se é opressão, mas sinto que ficar contigo é a única opção Hoje eu estou on, não há palpites, vem ao meu spot e cai Os teus mitos nos meus ouvidos, spotify Tu levas sempre a taça, deixas qualquer pódio tenso E o clima passa de Only Friends para Only Fans Ouve, eu nunca vou deixar de ficares na posse de outro Tu queres o mundo, eu sei, mesmo quando eu não posso de outro Nós somos o nosso porto, spot onde só eu posso pôr-te É quando a gente se afoga em todo o suor que escorre no nosso corpo Então passa na minha casa, não tens de dizer nada Tens o código do prédio, já está demorada Então passa na minha casa, não tens de dizer nada Tens o código do prédio, já está demorada Tenta olhar para ti sem perder o fome Fotografias de ti no meu colo Mandei-te a morada, quero-te no lote a lote Não revelo mais, baby, se não enrolo E eu quero te ver de lá driblar Tenda-me sim parte desse hard Sou-me sim um par, num par Porque quando fico lá, não é claro Joana tá quando é car, de ver-me em ar Foi vingar-te, eu nem sei Se passo logo insiste e insiste em quem pensei Diz como é que tu queres fazer Quando pensas que é tarde, podes ligar que é cedo Baby, tens de ser tu a escolher Porque agora eu já sou de me encontrar Então passa na minha casa, não tens de dizer nada Tens o código do prédio, já está demorada Então passa na minha casa, não tens de dizer nada Tens o código do prédio, já está demorada Tens o código do prédio Tens o código do prédio Tens o código do prédio É realmente importante Tens o código do prédio Tens o código do prédio